Fala pessoal, beleza? Meu nome é Deitson e esse é o meu primeiro vídeo desse tipo aqui, onde eu gostaria de comentar um pouco sobre esse vídeo aqui que eu vi no YouTube. Aparece bastante pra mim esse tipo de vídeo, né? Não é só eu que passo raiva, não passo raiva sozinho aqui com a cultura desse nosso país, desse nosso povão. Vou falar baseado na minha experiência, como alguém que estudou na escola pública, na desgraça da escola pública, certo? E hoje eu sou professor, sou professor na rede privada, certo? E em cursinhos pra Enem, mas não é muito diferente ali daquela nossa realidade de escola pública e eu lembro muito bem como era estar naquele ambiente, certo? E vou compartilhar aqui algumas experiências que tem a ver com o tema desse vídeo aí do cara. O título do vídeo fala o seguinte, onde o conhecimento é crime e a ignorância é virtude. A primeira lembrança que me veio foi que minha escola fodida não entregava boletim ali por bimestre e o professor, ele recitava pra você suas notas. Mariazinha, português, sete, geografia, não sei o que. Falava sua nota ali do bimestre, certo? Daí, coleguinha que tivesse uma nota acima de 7,5, 8 ali, a galera em peso vaiava, jogava bolinha de papel em você, te ridicularizava. Eu mesmo tinha vergonha de quando a professora tinha que falar minha nota. Porque, assim, eu não era nenhum santo, eu não era muito inteligente, mas eu conseguia ficar de boca fechada enquanto o professor tá explicando. E se tinha uma atividade pra casa, eu fazia numa boa. Se tinha uma prova, eu estudava um dia antes, não tomava todo o meu dia. Eu conseguia brincar, jogar videogame e fazia as coisas da escola, escola pública, era fácil, entende? Então eu conseguia tirar um 7,8, um 8, um 9 ali acolá. Mas aí, isso não era motivo de orgulho, certo? Era uma coisa que você tinha até que esconder, porque os bacanões da sala de aula iam zoar você por isso. Nossa, outra coisa também que a galera adorava dizer, se você fosse alguém mais dedicado, alguém que estudasse bastante, e eu nem era, isso daí eu era um aluno mediano ali, como eu já falei, certo? Eu fazia o que tinha pra fazer, e eu conseguia conciliar isso muito bem com brincar e com videogame, por exemplo. Mas se você fosse aquele cara dedicado mesmo, que lê muitos livros, que a galera sabe disso, sempre ia ter alguém pra comentar. É, mas você sabia que fulano ficou louco de tanto estudar. Vai acontecer o mesmo com você, você vai ficar louco de tanto estudar. Meu Deus do céu, uns comentários assim sem nenhum embasamento, sabe? E outra coisa que tá na modinha é dizer que os nerds da sua época de escola não deram em nada, enquanto que a galera do fundão, sim, que teve sucesso. Olha, não tem como a gente fazer uma regra disso daí, certo? Alguém que é nerd pode obter, sim, sucesso. Estudar e se esforçar é uma coisa importante pra isso. Não é a única, mas é uma coisa bem importante pra isso. Assim como o cara do fundão, pode se dar mal ou pode se dar bem, levando em consideração que ele tenha outras habilidades e foque nisso. Mas não é uma regra que os nerds vão isso e os caras do fundão vão aquilo. Na dúvida, estude. Mas, de qualquer forma, cara, você tá numa sala de aula, só respeita o professor. O professor não quer nem sua atenção. Tô falando agora como professor, não quero nem sua atenção. Eu gostaria só do silêncio, pra eu poder dar ali minha aula, certo? Eu também separei alguns comentários aqui que eu vi lá no vídeo pra gente dar uma olhadinha aqui. Eu coloco eles na tela. Um dos primeiros comentários que eu vi foi esse daqui, que é impossível. Inteligência artificial? Pra que inteligência artificial num país onde há tanta gente inteligente? Não duvido, tem muitas pessoas que são inteligentes no Brasil. O problema é que essas pessoas estão sofrendo, com a maioria ignorante. Aí o cara colocou aqui, é incrível como essa galera odeia livros. Parece até que são alérgicos. Eu comprei uns livros uma vez, logo quando eu estava começando a criar o hábito da leitura. É um hábito que a gente tem que tentar criar, né? Meus parentes, assim que ficaram sabendo, me perguntaram, Pra que que tu quer livros? Enfiar na bunda, né? Aqui o cara já é mais motivacional, né? Não deixe que esse ambiente de ignorância te atrapalhe. Busque conhecimento, seja melhor que você. E a cada dia cuide do seu corpo e mente. E não se vanglorie disso. A sua maior vitória será sua satisfação. E isso é uma grande vitória, concordo. Pra conseguir ali se blindar, o ambiente externo não te afetar. E você cuidar de você mesmo, de corpo e alma, mente. Então é isso galera, eu vou parando por aqui pro vídeo não ficar muito comprido. Deixem nos comentários o que é que você acha sobre esse assunto. Valeu!